É um prazer estar aqui com vocês, com todo mundo de novo. Eu acho que a gente está tentando trazer temas que são de nível alto para esses encontros, não ficar simplesmente naquele que pode, o que não pode fazer. E a preocupação que a ECOGER está tendo é de trazer gente que tem expertise, que seja reconhecida com expertise em cada um dos assuntos. Então é com muita satisfação que a gente convidou a doutora Carla Rege, ela aceitou. Ela é uma pessoa que é unânime, como referência nessa parte de integridade. Ela é da carreira da CGU e atualmente ela é coordenadora do Núcleo de Ações e Prevenções e Ouvidoria da CGU no Rio de Janeiro. Então assim, eu tenho certeza de que vai agregar bastante. Eu acho essa troca de conhecimento super válida para a instituição, para todo mundo. Enfim, tenho certeza de que vai ser muito interessante. Tem um pessoal que está pelo streaming, que provavelmente não está tendo acesso ao chat, nem para fazer perguntas e nem para a emissão de certificado. Eu vou pedir para todo mundo que estiver pelo streaming, que mande o contato, mande o e-mail para corregidoria.inpi.gov.br, corregidoria.inpi, pedindo tanto o link para a emissão do certificado, quanto mandando qualquer pergunta que a gente vai responder imediatamente as perguntas que a gente vai fazer ao final. Então, Carla, fica à vontade. Já me escutam? Sim, sim, perfeitamente. Ah, que bom. Então, gente, primeiramente, bom dia. Super obrigada pelo convite. É a primeira vez que eu falo dentro da gestão do Caetano, enquanto corrigidor, mas o MPI já é um parceiro antigo. Eu já tive a oportunidade de falar antes da pandemia presencialmente, quando eu era Dani, que era corrigidora. A gente também tem outro colega aí, o Carlos Henrique, que ainda é o auditor, que também já fui convidada por ele para fazer alguma apresentação. Então, espero que eu tenha alguma coisa de novo para falar, porque quando a gente repete palestrante, às vezes, fica, mas ele só fala a mesma coisa. Vou tentar trazer algumas coisas um pouco mais atuais sobre essa perspectiva, sobre esse tema de integridade pública. Eu acho que quando eu falei a primeira vez, a gente ainda estava num momento bem mais imaturo, digamos assim, maturidade agora é matemática também, ou uma palavra muito em voga. Tudo agora é modelo de maturidade, nível de maturidade. Então, eu acho que, embora a gente ainda não tenha um para a integridade pública, mas a gente, de qualquer forma, já tem realmente uma evolução, desde onde a gente começou. Então, eu vou tentar trazer algumas coisas um pouco mais atuais, mas, de qualquer forma, também vou trazer alguns conceitos básicos, porque eu acho que recordar também sempre é importante. Então, deixa eu fazer aqui o compartilhamento. Ver se vai dar certo. Aqui o meu e-crã inteiro. Confirma que está aparecendo? Alguém me confirma? Confirma, está na tela cheia, está tudo certinho. Obrigada. Então, vamos lá, gente. Eu vou tentar falar um pouco sobre desafios, a promoção da integridade pública. Como o Caetano falou, eu estou atualmente como coordenadora do Núcleo de Ações, Avedoria e Prevenção aqui do Rio, mas, hoje em dia, também eu tenho uma segunda atividade, que me conecta mais, assim, também ao Caetano, porque eu trabalho também junto a uma coordenação de promoção da integridade do SISCORP, do Sistema de Corregedoria, da esfera federal. Então, hoje eu também tenho um pé dentro da área de Corregedoria, e aí eu também vou falar alguma coisa aqui no meio da minha palestra sobre algumas ações da CRG, que é a Corregedoria Geral do União, relacionadas a essa parte também de prevenção ou de integridade. Mas coisas que eu vou tentar trazer aqui para vocês são, assim, de onde que vêm os corruptos, né? Ou as pessoas que praticam irregularidades, desvios? Será que elas são pessoas normais, né? Será que elas são de outro planeta? Será que elas são, enfim, extraterrestres? Ou pessoas com DNA, digamos, errado, né? Ou, tipo, prejudicado? Enfim, né? De onde vêm essas pessoas? Depois, a questão fraude, corrupção, elas são atos dolosos ou são atos culposos? Existe um ato de corrupção? Existe um ato de fraude que seja apenas culposo? Ou todos eles têm que ter, realmente, a questão da intenção associada? A terceira questão que eu vou abordar aqui é a da racionalidade. Porque eu acho que a gente tende a achar que as pessoas racionais são sempre mais corretas, são sempre mais perfeitas, né? A irracionalidade é tida como algo completamente inconveniente, inapropriado. Então, seres irracionais, a priori, seriam uma aberração. Mas será que é isso mesmo? Será que, realmente, a racionalidade é tão perfeita assim? Será que existe esse modelo tão perfeito do homem racional? E, por fim, vou falar um pouco também sobre a questão. Será que, quando a gente tem, no final das contas, quando os atos irregulares, né? Quando os desvios, sejam de ética, de conduta, seja realmente um ato de corrupção, quando eles se materializam, será que o principal motivo é porque a gente não tinha uma regra ou um normativo que tratasse daquilo? Ou existem outras coisas associadas? Então, eu vou tentar caminhar um pouco, vou passar um pouco sobre essas diversas questões e, no final, a gente vai fazer uma reflexão. Em relação ao primeiro ponto, ou seja, de como é que nasce um corruptor, foi feita uma pesquisa por esse professor de Harvard, muito com relação à questão do crime de colarim branco, mas, assim, a principal conclusão dele é que os desvios éticos, eles, é óbvio que estão relacionados a uma questão de imoralidade, a uma questão que, realmente, como é que são os seus valores, mas, além disso, existe um outro componente muito importante, que é a cultura empresarial. A gente pode falar de cultura corporativa, a cultura institucional, mas, enfim, a cultura daquele lugar, daquele local onde a pessoa que cometeu aquele ato de irregularidade atua. Então, a gente não pode, realmente, deixar de considerar essa palavra cultura, que existem vários conceitos, eu não vou, realmente, me debruçar aqui sobre exatamente qual é o melhor conceito, na verdade, eu nem vou trazer um conceito específico de cultura, mas, em linha geral, a cultura está relacionada a costumes, a valores, eu acho que a gente tem muita tendência a falar que você vai viajar, por exemplo, para um outro país, a cultura do outro país é diferente. Por quê? Porque lá existem valores distintos, existem costumes distintos, então, cultura está muito relacionada ao que realmente acontece aqui, não o que deveria acontecer, digamos assim, que era, já tentando fazer um gancho com a última pergunta que eu apresentei anteriormente, que seriam os normativos. Então, eu tenho regras que, a priori, seriam para um mundo perfeito, mas existe o que realmente acontece, que não é esse mundo tão perfeito, que, de certa forma, é a cultura daquele local. Ok? Aí, eu vou fazer um pulo agora para o CDE, não sei se todo mundo sabe quem é o CDE, mas ela é a Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico, é uma instituição reconhecida internacionalmente, o Brasil tem um grande interesse em se tornar um membro do CDE, acredito que todos vocês já tenham visto alguma coisa a respeito disso, e o CDE é uma grande parceira da CGU no que diz respeito a essa temática de integridade pública, não só na área de integridade pública, mas também no que diz respeito a riscos e transparência, e governança ainda, né? Mas o fato é que, especificamente tratando da integridade, ela tem esses cards, digamos assim, que falam sobre insights comportamentais relacionados à integridade pública. Então, eu estou trazendo uma outra palavra aqui, uma outra expressão que vai ser fortemente abordada hoje, que é a questão comportamental. Então, não existe a gente pensar em integridade se a gente não pensar simultaneamente em comportamento. E aí, basicamente, o que eles concluíram é que a integridade, o comportamento íntegro, a integridade, ela depende de escolhas feitas por pessoas. Então, as políticas públicas, as políticas que são desenvolvidas para dar tratamento à questão da integridade, elas têm que levar o comportamento em consideração. É a tradução desse primeiro card. Depois, ela diz que nem tudo é sobre controle e obrigações ou punições, né? A gente tem que pensar que um controle excessivo acaba desmotivando as pessoas. É muito mais interessante, é muito mais efetivo você trabalhar a questão da confiança, que se você realmente tem um ambiente de confiança, supostamente você pode ter menos controles do que o contrário. Você fica cada vez aumentando mais a quantidade de controles, criando novas barreiras com base em mais controles do que você fazer o contrário. Ou seja, investir em ter uma cultura, um ambiente cada vez mais íntegro e de confiança. A terceira colocação é que não existem super-humanos éticos, né? Ou seja, não existe essa questão do super-herói ético. Então, na verdade, todos nós temos a possibilidade de em algum momento ou alguns momentos cometer um deslize, tá? Quando estamos tomando uma decisão. Então, integridade também tem muito a ver com tomada de decisão. A gente também tem que pensar muito nesse aspecto de como que as decisões são tomadas, porque é muitas vezes nessa hora que realmente um comportamento se torna não ético ou não regular. E, por fim, a questão da culpa, né? Ela acaba sendo menor se você distribuir essa responsabilidade. Então, às vezes a gente acha que compartilhar decisões, né? que ter publicação de informações, ter transparência, que isso é suficiente para a gente conseguir garantir escolhas éticas, mas nem sempre. Porque você, às vezes, acaba por diluir essa responsabilidade e, em parte, até facilitar a ocorrência de um ato não ético. Então, esses são cards, né? Criados pela OCDE com relação a essa questão de insights para a integridade pública, que eu acho super interessantes. Eles foram divulgados há bastante tempo, já tem uns cinco anos, mais ou menos, mas eu continuo achando eles super atuais e por isso que eu quis aqui trazer para vocês hoje. E, além disso, eu super recomendo, né? Que quem ainda não tenha tido essa oportunidade, acesse a página da OCDE. Ela tem um guia sobre integridade pública, publicado, inclusive, em português, que eu acho que é, assim, essencial de todo mundo que quer entender melhor o que é integridade pública, quer se interar melhor sobre como realmente ser uma pessoa mais em conformidade, mais em acordo com essas premissas, conhecer, tá? Então, aqui embaixo eu deixei o endereço. Então, fica aí a sugestão. Aqui, eu não sei se vocês já viram, muitas pessoas hoje em dia já conhecem, né? Esse triângulo da fraude, ele existe até em outras versões, como o diamante da fraude, o octágono da fraude, mas eu acho que o triângulo já é suficiente para a gente entender o conceito de como que a nossa mente funciona. Então, tratando um pouco agora da questão da racionalidade, né? Basicamente, estudos dizem que por que uma fraude acontece, ou como uma fraude acontece. Não é alguma coisa do nada, né? É uma coisa, assim, tão simples. A priori, você precisa primeiro ter um elemento, que é a pressão. Essa pressão pode ser tanto de ordem relacionada ao seu trabalho, ah, você pode estar sobrecarregado, você pode estar se sentindo injustiçado, porque você, por exemplo, não é promovido há muito tempo, ou não recebe aumento há muito tempo, como ela também pode ser de ordem particular, de ordem pessoal. Você pode estar com problema de saúde na família, você pode estar com uma dívida a pagar, mas, de alguma forma, existe alguma conjuntura, existe alguma situação que está ali gerando uma pressão. O segundo elemento é a oportunidade. Então, não adianta nada você ter pressão, mas você não tem uma forma de, digamos assim, sanar aquela sua questão. Então, você precisa ter oportunidade. A oportunidade, ela implica, então, tanto em você ter conhecimento necessário, mas como você ter acesso, digamos, a informações, ou a sistemas, ou a mecanismos, que, de alguma forma, te permitam ali ter ciência de uma falha no sistema de controle ou de governança daquele órgão ou instituição no qual você trabalha. E aí, por fim, você tem esses dois primeiros elementos, então, você tem uma situação de pressão que está te incomodando, você tem a oportunidade de fazer alguma coisa diferente, porque você tem acesso a sistemas, você tem algum poder de decisão, você tem, então, alguma questão, alguma situação que lhe dá algum tipo de poder dentro daquela estrutura de controles da sua governança, você, então, vai começar a fazer a racionalização, que é o último elemento do triângulo da fraude. A racionalização é, basicamente, aquele processo de você se convencer de que você merece aquela vantagem que você vai obter se você cometer aquela fraude. Em outras palavras, você torna aquele ato algo justificável, algo aceitável e algo até correto, segundo aquela situação que você está vivendo. Então, a priori, é assim que começa, digamos, a vida de um fraudador ou a vida de um corruptor. Não é algo que você nasce com esse DNA realmente estragado ou um gene defeituoso ou porque você veio de outro planeta, não. É uma coisa que é adquirida. Então, esse processo aqui do triângulo da fraude, eu acho assim, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei realmente muito impactada, porque eu acho que isso não é só para a questão, realmente, da integridade pública. Eu acho que isso, de alguma forma, está relacionado a como a gente toma decisões na nossa vida. A gente, porque essa racionalização, eu não sei se vocês estão percebendo dessa forma, quem ainda não tinha visto esse triângulo, mas ela é meio que aquele anjo bom e anjo mal, ou o diabinho e o anjo bom que ficam ali meio que discutindo, meio que conflitantes na nossa mente, até que tem uma hora que você vai optar por um deles. Tem dias que você opta pelo diabinho e tem dias que você opta pelo anjinho. Então, no fundo, é meio que essa a situação, ou a analogia. Então, gente, o que eu acho que é a nossa conclusão, dessa primeira parte aqui, é que tanto a corrupção, os atos de corrupção, os desvios éticos, eles não são doenças, principalmente no momento de pandemia, ou pós-pandemia, eles não são doenças. Então, se eles não são doenças, não existe uma vacina. O que eu estou querendo trazer aqui, que não existe uma vacina, é que não existe uma solução fácil. Não existe alguma coisa ali 100% garantida que você aplica, que você adota, que você compra, que você usa, e pronto. Você está livre dessa situação, desse problema para sempre. Não é. É uma coisa que você precisa, na verdade, exatamente da forma contrária, se cuidar diariamente. Então, você precisa, todos os dias, relembrar que existe o lado correto, que existe um lado que é o contrário, ou seja, que é o lado errado. E você tem que tomar uma decisão de que você quer continuar agindo da forma idônea, da forma ética, da forma correta, da forma íntegra. Eu gosto de fazer uma analogia, brincando, é quase a decisão que a gente tem que tomar com relação ao casamento. Todo dia, a gente meio que tem que refazer aqueles nossos votos ali, no dia que você tomou aquela decisão de que você ia ficar com aquela pessoa para sempre. Então, de certa forma, é a mesma coisa, diz respeito a essa posição de ser íntegra. E aí, gente, como eu falei anteriormente, são padrões de comportamento, então, os desvios éticos de conduta, eles são padrões de comportamento que você vem adquirindo gradativamente ao longo da sua vida. Quando eu falei ali do triângulo da fraude, eu mencionei, é como nasce, digamos assim, o fraudador. como é que, desde a primeira vez, é aquele processo pelo qual ele passa. Só que na primeira vez, aquele, digamos assim, seria um processo mais doloroso. À medida que o tempo vai passando, aquele processo vai se tornando mais automático, ele vai ficando mais incorporado no seu modo automático. Mas, na verdade, é uma coisa que você vai conquistando, digamos assim. Você não nasce com isso, tá? No primeiro momento, todos nós nascemos lá como bebês, indefesos, inocentes, perfeitos, etc. Então, a gente precisa ter essa consciência. E aí, questão, vamos passar agora para a questão da racionalidade. O que a gente tem que ter claro, isso, gente, eu estou falando dessa forma porque o tempo inteiro eu me coloco nesse mesmo patamar aqui. Quando eu estou falando da gente, é porque eu me sinto 100% incluída nesse panorama que eu estou traçando aqui para vocês. Eu sou tão suscetível, eu sou tão vulnerável como eu acho que todos nós somos. Então, acho que não existe, como a OCDEA colocou lá no carto dela, aquela pessoa que seja infalível. Eu nasci realmente perfeita, não tem nenhuma situação que vá me, de alguma forma, fazer desviar do trigo. Não, eu acho que você só consegue se aproximar disso se você tiver realmente essa consciência da sua vulnerabilidade. Então, a questão do certo, do errado, ele também é muito relativo. até pode ser que essa relatividade seja menor para algumas pessoas, mas ela é relativa. Então, o exemplo mais clássico que eu acho que muitos de nós vamos nos identificar é não roubar o caixa versus dirigir falando no celular. Ambos são questões erradas. Eu acho que todo mundo sabe que não deve roubar um caixa e todo mundo sabe que não deve dirigir falando no celular. porque você está colocando em risco não só a sua vida como também a vida das demais pessoas que estão no seu entorno. Não roubar o caixa, eu acho que nunca que ninguém tentou roubar um caixa. Primeiro, porque você tem lá uma questão de valores mais fortes associados a isso, aos seus costumes, à sua experiência de vida. Sempre deve ter sido ali dentro de uma família honesta, que sempre foi dito que isso não deveria ser feito. Mas também, porque tem um sistema de controles bem mais eficaz. É muito raro você ir num lugar que tem um caixa, seja dentro de um banco, seja dentro de uma loja de conveniência, dentro do seu mercado, que não existe hoje um sistema de monitoramento por câmeras, que não tem uma segurança ali, física presente, atuante. Então, isso é uma coisa que acaba também influenciando, porque você entende que o risco é muito maior. agora, dirigir falando no celular. Todo mundo sabe que é problemático, mas assim, a gente se justifica. Aí lembra lá o triângulozinho da fraude? A gente se justifica. Não, mas eu tenho um compromisso muito urgente que se eu não falar no celular agora, tipo assim, eu posso estar colocando em risco e perder uma reunião. Ah, porque na verdade o trânsito aqui parado, está um saco, não tem nada para fazer, então eu vou aproveitar e vou falar no celular. Ah, não, porque a minha filha me ligou, falou para eu ligar urgente para ela, eu não posso deixar de ir. Então, a gente tem várias questões relacionadas à pressão, à oportunidade, que nos fazem racionalizar da forma a fazer algo errado. E a gente também entende que o risco associado é muito mais baixo. Primeiro, porque precisaria ter um policial naquela localidade para te aplicar a multa. E ainda que ele aplicasse a multa, o valor da multa é tão significativo assim? Para muitas pessoas, não. Então, no final, tudo se fecha e você acaba preferindo incorrer naquela irregularidade. Então, espero que isso tenha ficado claro que a gente pode ser que a situação do celular não seja a realidade de muitas pessoas, mas alguma situação muito provavelmente te traria essa possibilidade de deslize, digamos assim. Aí, de uns tempos para cá, a questão da economia comportamental tem ganho realmente uma supervisibilidade, principalmente nessa área da integridade pública. E uma coisa que eles estudam são os viés comportamentais, que seriam, digamos assim, equívocos da nossa mente na hora de tomar decisões ou na hora de fazer análise. existem alguns tipos mais comuns que eu trouxe aqui, o Daniel, não sei se algum de vocês ou muitos de vocês já leram ou assistiram TEDs, porque ele também tem muitos TEDs disponíveis, mas ele é um dos grandes especialistas nessa área, ele escreveu esse livro chamado Previsivelmente Irracional e existem alguns viés que são mais comuns que eu trouxe aqui essa extração, mas dois deles são os que eu queria ressaltar. O primeiro viés de afinidade, que fala que a gente tem uma tendência, esses viés eles funcionam de forma inconsciente, né gente? Então isso que é muito importante, eles estão presentes, eles fazem uma diferença nas nossas decisões, mas como eles são inconscientes, muitas vezes, ou a maioria das vezes a gente não percebe. Então o primeiro, de afinidade, voltando, ele é uma tendência da gente avaliar melhor quem se parece com a gente, seja em questão de gênero, seja em questão de raça, idade, história de vida. Então por isso que a gente tem vários nichos normalmente, a gente tem o nicho das feministas, a gente tem o nicho dos machistas, a gente tem o nicho dos idosos, a gente tem o nicho dos LGBTs, e tantos. Por quê? Porque existe esse viés de afinidade. E aí é natural, se você se identifica com um desses grupos, você acabe tendo uma tendência a aprovar mais as atitudes tomadas por aqueles grupos. Um outro fortíssimo exemplo que a gente tem hoje são as redes sociais que tem lá os ídolos, os influencers, que são exatamente de alguma forma algum tipo de afinidade que você pode até não ter, mas que você quer ter porque você entende que ele é um ídolo. O outro, então quando uma dessas pessoas faz alguma coisa, você tem uma tendência a achar que é muito legal porque ela é uma, ela representa uma figura com a qual você tem afinidade, um nicho com a qual você tem afinidade. E o outro viés que eu acho muito importante é o efeito de grupo, que é o último da lista, que é que nós seguimos o padrão de um grupo. Ele de alguma forma está associado a isso da afinidade, por isso que eu quis trazer também. E aí ele fala da pressão que é colocada pelo grupo pode fazer com que os outros acabem tentando convergir para a mesma ideia. Por que que eu acho que esse efeito, esse viés, chamado efeito de grupo é tão relevante? Porque existe uma outra pesquisa que eu também acredito que muitos de vocês já devem ter visto. Quem já viu, tem oportunidade de ver o Marcelo Zempler que foi o diretor de compliance da Petrobras até, se não me engano, início do ano passado, mas antes disso ele já era uma pessoa bastante atuante nesse cenário. Ele sempre falava dessa pesquisa aqui e basicamente independente dos percentuais, o que é importante é a gente saber que existem três grupos em qualquer instituição, organização, que basicamente é o grupo dos não aderentes, o grupo dos superaderentes, digamos assim, e o grupo do meio. O grupo do meio que na verdade é o mais importante para a gente, porque é esse grupo que vai ser suscetível a esse efeito de grupo. Esse efeito de grupo também tem outro nome que é o efeito manada. Talvez vocês já tenham escutado falar dele e o efeito manada. Mas basicamente esse efeito manada significa que esse grupo que realmente é vulnerável, ele que dependendo da cultura da empresa, dependendo do tipo de comunicação que você tiver do seu programa de integridade, dos valores e outras coisas mais, ele vai ou se esverdear, como o Marcelo Zengler gosta de falar, ou se avermelhar, ou alaranjar, no caso, se tornar mais próximo do vermelho ou se esverdear, tornar mais próximo do verde. Então, gente, na verdade, os programas de integridade não são feitos essencialmente nem para os vermelhos e nem para os verdes. Os programas de integridade, na verdade, são feitos para os amarelos, porque são essas pessoas que realmente a gente precisa regularmente, frequentemente, lembrar, incentivar, reconhecer quais são os padrões de comportamento adequados, condizentes com o que a gente entende como sendo algo íntegro dentro da nossa instituição, dentro da nossa organização, dentro da nossa entidade. Tá bom? Então, isso é muito importante. A gente tem que entender que são essas pessoas que são, então, a diretriz e essas pessoas somos nós, que somos, então, vulneráveis, somos suscetíveis a deslizes, precisamos, então, ter lá dicas, guias, ideias, tipo, e eu vou falar bastante sobre outras questões que envolvem isso, mas, enfim, eu acho que isso é um conceito realmente muito importante. E aí, vamos lá. A gente fala tanto de corrupção, mas eu eu tendo a achar, porque eu já fiz muitos treinamentos nessa área, e quando eu perguntava, assim, o que é corrupção? A gente, às vezes, usa com as palavras muito porque elas são palavras comuns, digamos assim, ou são palavras que estão em voga, mas a gente, às vezes, não para para pensar realmente no que é de verdade o conceito associado a cada uma daquelas palavras. E corrupção, eu acho que é um caso muito típico, quer dizer, porque corrupção virou uma palavra sobre, enfim, recorrente, quer dizer, muito em tônica nos noticiários, principalmente durante a época da Operação Lava Jato, e para quem está aqui realmente nessa seara de tentar compreender melhor o que é integridade pública, é óbvio que a corrupção é uma palavra relevante. Mas, na prática, qual que é o conceito de corrupção que a gente costuma utilizar, que foi um conceito trazido pelo TCU? Primeiro, ela implica no abuso de poder. Então, se você não tem nenhum tipo de poder, mas esse poder não é tanto um poder hierárquico, não é não, ah, eu estou no topo da cadeia, eu sou um diretor, eu sou um presidente, eu sou gestor máximo, não é exatamente isso. Existem os pequenos poderes também. Se você, de alguma forma, tem a possibilidade de tomar alguma decisão, se você decide, por exemplo, quem vai ser atendido primeiro em algum tipo de fila, em algum tipo de sistema, se existe essa possibilidade, você já tem um poder. Então, a gente precisa ter esse pré-requisito para que um ato de corrupção possa ser deflagrado. Mas, conseguimos, então, ele é um abuso do poder confiado para ganhos privados. Então, de alguma forma, você vai ter lá uma possibilidade de ganhar algo para o seu interesse específico e não o interesse público. E ele envolve, então, a prática de atos ilícitos e legítimos de forma deliberada ou intencional. Então, lembra que a gente também ia discutir se existe a possibilidade de fraude, de corrupção, ser um ato doloso ou culposo? Aqui já está ficando claro que não existe essa possibilidade. Tem que ser um ato doloso, porque a corrupção ela sempre é deliberada ou intencional. Ou seja, em outras palavras, você sempre sabe que você está fazendo algo que não é correto. Mas você opta por fazer isso. E, em última análise, o que é também muito importante é que a corrupção ela gera a quebra de confiança. Então, a grande consequência da corrupção não necessariamente é apenas lá o desvio de verbo, o desvio de recursos. mas é a quebra de confiança. Então, em minhas gerais, esses são os três conceitos que eu acho muito importantes da gente guardar. Que corrupção está relacionada a abuso de poder, mas não necessariamente a esse poder hierárquico, mas sim algum tipo de poder relacionado a tomada de decisão. É um ato intencional e acarreto numa quebra de confiança. E aí, já que isso é corrupção, o que que então é um ambiente íntegro que seria, de certa forma, digamos, o inverso da corrupção? Então, uma forma também da gente definir o que que é um ambiente íntegro é um espaço no qual o comportamento, e aí, de novo, gente, não há que se falar em integridade sem se tratar de comportamento. Então, em que o comportamento correto é incentivado e, por sua vez, o inadequado é punido. Por isso que a gente tem as áreas disciplinares, as áreas de correição, no qual o Caetano é o responsável por esse setor dentro do NPI. Mas o que a gente quer no final com essa punição não é que, não, vamos aqui comemorar a vitória porque a gente agora tem 100 punidos por ano, agora a gente tem mil punidos por ano, não é isso, não é uma caixa dos bruxos. Na verdade, o que a gente realmente está buscando é criar uma cultura de honestidade e confiança. Então, a punição não é um fim em si mesmo, ela tem realmente como objetivo maior, uma busca maior à criação de um ambiente de honestidade e confiança. Tá bom? E aí, exatamente o inverso daquela palavra, ou seja, quando você tem a corrupção, você não consegue ter esse ambiente de confiança porque ela é exatamente quebrada. Como é que ocorrem as quebras de integridade? Eu acho que a gente já conseguiu traçar que um caminho para essa definição, mas basicamente ela é sempre um ato doloso. Eu acho super importante deixar isso claro porque a gente lá na frente vai falar sobre uma outra questão que como é que a gente consegue então fazer com que as pessoas não tenham medo de fazer coisas, né? Ela é um ato humano e isso eu acho que é o mais importante, tá? Não há que se falar em quebra de integridade porque teve um problema com o sistema, quebra de integridade porque teve um, enfim, né? Uma catástrofe da natureza, né? Assim, isso são outros tipos de risco, outros tipos de problemas, mas que no final até pode ser que tenha também, né? Uma parte lá, uma perspectiva, um vier, enfim, alguma questão que também tenha tido uma falha de integridade. Mas, a priori, né? Quando você realmente caracteriza como um risco para integridade, uma quebra de integridade é um ato cometido por uma pessoa, tá? Eles envolvem, né? Essas quebras sempre vão implicar em uma afronta algum princípio de administração pública, em especial, né? Os princípios da impessoalidade, da moralidade. E, por fim, elas acabam, né? Implicando, né? Essa deturpação, nesse não atendimento da finalidade pública que é, né? O nosso, grande objetivo, ou seja, né? Você não atende o interesse público, você, então, privilegia o interesse privado em prol do interesse público. Quando a gente fala de um programa de integridade, eu acredito que a grande maioria de vocês já tenha também visto essa figura, né? Mas é muito importante, assim, não existe só uma área responsável pela integridade. O programa de integridade, ele envolve diversas instâncias, como a gente fala assim, mas, além das instâncias básicas que são a corredoria, a ouvidoria, a comissão de ética, a gente tem outras áreas também que são muito importantes de estar envolvidas, né? Não só na elaboração, mas eu acho até que principalmente na execução, na implementação, né? Na implantação do dia a dia de um programa de integridade, que são planejamento estratégico, porque quando a gente vai tratar riscos, riscos estão relacionados a objetivos, na verdade, a não cumprimento de objetivos. E aonde que estão a priori esses objetivos? No planejamento estratégico. Ou de onde, né, eles partem de um planejamento estratégico. Auditoria interna, por quê? Porque quando a gente vai, de novo, né, levantar riscos e vai tratar riscos, a gente vai criar, normalmente, controles. E quem no final vai testar, né, a efetividade desses controles em algum momento vai ser quem? A área de auditoria. Então, ela também é super importante. Há licitações e compras públicas. Porque a gente sabe que dentro do setor público, né, muitos dos problemas que a gente acaba identificando implicam, né, de alguma forma, tão conectados ali, tão ligados realmente a contratações. Então, é óbvio que essa área, ela é super importante de ser mapeada dos processos, né, de serem identificadas em eventuais segregações de funções, porque realmente é ela quem, né, vai dispor, digamos, da grande parte do orçamento, da maior parte das nossas instituições. E, por fim, uma área que eu acho que é fundamental, tá? E é isso que eu vou defender um pouco daqui pra frente. É o RH. Eu acho que o RH, gente, ele é muito pouco, sinceramente, ouvido, utilizado, né, digamos assim, nos programas de integridade, na parte, né, da execução propriamente dita. Mas eu não sei se ficou claro pra vocês que desde que eu comecei hoje a falar, eu tenho, né, enfatizado a questão da palavra comportamento. Dessas áreas todas, gente, quem vocês acham que melhor entende de comportamento ou deveria entender dentro de uma instituição? Eu entendo que é a área que cuida de pessoas, já que quem se comporta são pessoas. Então, eu acho, né, que realmente isso é uma dica, é uma coisa que a gente tem que é conseguir trabalhar melhor dentro da esfera pública, principalmente, que o RH, ele precisa estar mais envolvido, né, na implantação de um programa de integridade. E aí, falando um pouquinho de riscos, porque eu acho que não tem como a gente falar de integridade, né, sem falar um pouco de riscos, como é que funciona essa dinâmica de gestão de riscos? Eu não vou dar aqui uma aula, né, nem vou me aprofundar realmente no processo de análise de risco, mas assim, de forma bem genérica, né, como é que a gente, bem macro, como é que é a gestão de riscos? A gente tem lá três ações, né, três momentos que fazem parte do ciclo. A gente tem que ter ferramentas, instrumentos de detecção. Uma vez, né, detectados esses indícios de irregularidades, a gente tem que investigar e dependendo lá se realmente existia a comprovação de que houveram lá culpados, a gente tem que fazer o processo de punição, que basicamente, né, é a função das áreas corricionais, das áreas disciplinares, mas depois que esse processo de punição é executado, será que é por aí que a coisa tem que se encerrar? Não. A gente tem que conseguir extrair informações estratégicas desses indícios, porque a gente tem conseguido, na verdade, retroalimentar o nosso sistema no que diz respeito à parte de prevenção. Então, quanto mais o tempo passa, eu acho que mais fica claro, né, mais fica também mensurável que os mecanismos de prevenção são muito mais eficientes, né, e eles são, a priori, muito mais econômicos também de serem implementados do que os mecanismos de detecção e principalmente os de punição. Então, a gente tem que conseguir evitar maiores esforços dentro dessa área preventiva, mas isso não significa de forma alguma que a gente vá abrir mão ou esquecer das áreas detectivas e punitivas. Mas o fato é que a gente tem que estar sempre tendo esse ciclo retroalimentar, tá? Então, a área de punição, ela tem que conseguir, né, no mundo ideal, gerar informações que consigam fazer com que aqueles mesmos atos se repitam menos, né? Não vou dizer nem não se repitam, mas pelo menos que eles se repitam menos, que a gente entende qual, a gente consiga entender qual foi a falha no nosso sistema de detecção ou de prevenção que acabou permitindo que aquilo acontecesse, ok? Então, uma forma que é uma outra forma da gente visualizar esse mecanismo é que a gente tem, então, né? Aí, pensando nas grandes áreas, né? Quem são as áreas envolvidas nesse processo? A gente, basicamente, recebe informações sobre indícios de irregularidade por meio dos canais de denúncia. E quem hoje que trata dos canais de denúncia, né? Quem é o gestor dos canais de denúncia dentro da... Ou do canal de denúncia, na verdade, dentro de cada instituição? São as áreas de ouvidoria. Então, é lá que, né? Existe a manifestação por parte de um... Seja um servidor, seja um membro da sociedade civil, de que existe alguma irregularidade, algum desvio étnico de conduta sendo realizado. A ouvidoria vai fazer lá uma triagem, se realmente, né? Os elementos mínimos necessários para que você possa fazer uma apuração existem e vai passar isso para quem? Para a área de apuração, que é a corredoria. A corredoria, por sua vez, se for uma questão disciplinar, é ela quem realmente vai tratar. Caso seja uma questão ética, ela vai repassar isso para a comissão de ética. E aí, no final, quando esse processo fosse finalizado, essas duas áreas, digamos que tivesse lá dois vieses dentro da mesma denúncia, ela teria que retroalimentar quem? A área lá responsável pela gestão da integridade, que são as UGI's, que eu acredito que vocês também já tenham conhecimento dessa sigla, né? As unidades de gestão de integridade. Então, é esse, né? O ciclo que, a priori, deveria ocorrer. E aí, a gente tem, então, essa atuação integrada. É isso que é muito importante também de ficar claro. Ou seja, não existe um membro mais ou menos importante dentro de um programa de integridade, dentro daqueles, de todas aquelas áreas que eu falei que precisam atuar em conjunto. Na verdade, todo mundo tem o seu papel e o que realmente é importante é que haja essa integração, essa comunicação, esse fluxo, então, de informações que estará chegando entre as diversas áreas envolvidas. Seguindo, né? Falando daquela parte estratégica que a gente tinha trazido ainda há pouco, um exemplo de interface que a gente poderia ter aqui de saída é alimentar a gestão de riscos. Então, como eu falei, você foi lá, fez a sua apuração, então você consegue agora, durante o processo, durante a execução do processo sublinar, identificar vulnerabilidade do seu processo. Por outro lado, você também consegue, à medida que você vai acumulando informações, fazer um mapa, seja de tipo de infrações, seja de localidade, onde determinadas infrações têm mais ou menos ocorrência, qual é o tipo de objeto, qual é a função das pessoas que cometeram aquela circularidade. Então, isso também é um tipo de informação que, na prática, vai ajudar a fazer uma melhor prevenção. E, eventualmente, a fortalecer, talvez, os instrumentos de detecção naquelas áreas onde se constatou que existe uma maior ocorrência. Então, entendem como é que, na verdade, as pessoas acabam se integrando? Então, essa questão da informação de saída é muito importante. Aí, gente, falando aqui de um produto, rapidamente, que foi desenvolvido pela CRG, porque é uma coisa bem da área de corredidoria, como a gente está aqui na hora da corredidoria, achei que era legal a gente falar um pouquinho, foi uma ferramenta relacionada exatamente a essa saída de informações da corredidoria relacionada a partes de riscos e que a gente, no primeiro momento, adotou no que diz, fez mapeamento, no que dizia a respeito às agências reguladoras. Hoje, esse mapeamento já foi ampliado para outras entidades, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é mais realmente a ideia de como que é a metodologia. Eu vou falar também de forma bem rápida, mas existe também todo o material disponível para quem depois tiver interesse em se aprofundar num tema. Mas, tudo partiu do princípio, o que foi trabalhado aqui foram ocorrências relacionadas à corrupção, então, era um ato em que realmente tinha havido punição de pessoas em decorrência de atos de punição, então, foi essa a morte desse relacionado. E, basicamente, se queria pensar em como definir a criticidade ou a priorização da resposta aos riscos identificados. E, basicamente, você tem sempre respostas na área preventiva ou respostas na área detetiva. Mas, para você conseguir priorizar, foi definido que existiam dois aspectos principais que tinham que ser considerados. A criticidade, tá? Então, assim, quanto mais crítico fosse aquele risco, mais fazia sentido em você investir na, enfim, prevenção dele ou na detecção dele. E, da mesma forma, o modo desoperante. Então, dependendo de quem praticar, se é quem pratica esse risco, é o quê? É uma alta autoridade? Qualquer um? como é que ela acontece? E, finalmente, como é que o problema é identificado? Ah, é mais para uma auditoria? É mais pelo canal de denúncias? São os mecanismos de controle? Mais corriqueiros? Então, essas questões iam influenciar, então, na priorização de cada um dos riscos identificados. Aí, aqui, antes da gente passar para a parte mesmo dos resultados, é importante, né, ficar claro também para quem gosta dessa parte de riscos, que uma coisa que eu também gosto de falar é que riscos, gente, não precisa ser encarado como um bicho papão, né, como alguma coisa super complexa, não, que se eu não tiver um sistema, não, se eu não tiver pessoas extremamente preparadas, se eu não tiver adotado aqui a metodologia com base, sei lá, no melhor, como é que a gente fala? No melhor, me fugiu agora, mas no melhor, minha metodologia, né, se eu vou usar o COSO, se eu vou, melhor framework, né, é adotar o melhor framework como base aqui para desenvolver a metodologia. Eu realmente sou uma pessoa que tem uma visão disso bem mais simples, né, bem mais easygoing, digamos assim. Eu acho que gestão de riscos é uma coisa que a gente faz naturalmente nas nossas vidas e quando a gente vai trazer isso para dentro do nosso trabalho, basicamente, a gente está sistematizando, mas, assim, os conceitos básicos, a gente no fundo já tem isso meio que inerentes à nossa personalidade de sobrevivência, tá? A nossa necessidade de sobrevivência, então você já faz de algum tipo, de alguma forma, gestão de riscos. Mas, aonde eu quero chegar aqui é que os tratamentos que você vai dar dentro da parte de riscos, né, para integridade, de um modo geral não conseguem fugir muito do que eu estou trazendo aqui nesse slide. Existe, né, tratamentos sobre a ótica preventiva e tratamentos sobre a ótica detetiva. Eu acho que a lista já deixa claro que existem muito mais opções de prevenção do que de detecção. Então, isso só reforça aquilo que eu falei lá atrás, né, é muito mais efetivo, eficiente e, inclusive, econômico você investir na prevenção. Então, exemplos de tratamentos que vão ser adotados sobre a ótica preventiva vai ser você melhorar o conhecimento das regras, você reforçar o conhecimento, vai fazer isso por mais investimento em comunicação, aumentar a sensibilização interna, isso que a gente está fazendo aqui, exatamente, né, a gente, isso aqui não é um, a gente não teve nenhum ato que tenha deflagrado essa hora da corredidoria, não, é uma coisa que a gente está aí sensibilizando as pessoas, está informando as pessoas, você vai aprimorar os seus normativos, você vai aumentar a transparência das tomadas de decisão, pode criar termos de compromisso, pode se criar funções, enfim, tudo isso é preventivo porque, na verdade, você está tentando, evitar que aquilo aconteça, que aquilo aconteça, mas você também precisa ter os detetivos, e na parte da detecção não tem muito o que inventar, o principal canal, realmente, o principal instrumento são os canais de denúncias, você tem também em complemento as auditorias, podendo ser tanto internas quanto externas, e alguns outros mecanismos de controle, como rotina de reconciliação, revisão, mas não dá para fugir muito disso, tá, gente? Então, na prática, quando você for ver lá, realmente um sistema, um mapeamento, uma análise de riscos, os tratamentos vão acabar passando muito por essa área aqui. Então, voltando à metodologia lá que a CRG criou para essa parte de identificação e priorização de riscos, eu vou trazer só dois exemplos para vocês entenderem como é que eles trataram isso, mas foi algo assim considerado realmente extremamente inovador, tá, inclusive o ministro da CGU ficou encantado com esse produto também, porque exatamente essa forma de retroalimentar o sistema, de permitir a retroalimentação do sistema, né? Então, eles identificaram lá com relação a, eles elencaram, se não me engano, uns dez tipos de riscos, né, que eram mais comuns as, de ocorrências, né, não de riscos, de ocorrências, que tinham gerado, relacionados a atos de corrupção, né, nas agências, e uma delas era essa, né, favorecimento a regulados em processos de concessão, seja, já vará, licença, habilitação, registro, autorizações, certificados e concessões. Então, lembra, o primeiro ponto era a questão do modo desoperante, né? Então, nesse caso, eles viram que podia ser por servidores com ou sem cargo, tá, então, isso não era preponderante a questão, né, de você ter ou não um cargo, mas aqueles com cargo era só na decisão final e era muito difícil de conseguir detectar se não fosse por denúncia. Ao passo que sem cargo era antes da decisão final e se conseguia, às vezes, exatamente por esse controle, por essa revisão decorrente do controle elárquico, ter algum tipo de detecção. E as denúncias eram feitas, né, tanto por pares quanto por terceiros, pessoas de fora da organização. Então, olha que interessante esse mapeamento, né, gente, porque eles não se ativeram apenas ao fato e vamos lá apurar e pronto. Não, eles conseguiram dar uma série de características, né, tipo, e, como é que eu diria, e, é caracterizando, né, acho que essa é a melhor parte, né, de especificidades da ocorrência no que dizia respeito ao modo operante, ao modo operante. E aí, quais foram as respostas que eles entenderam que eram aplicáveis a esse caso? Como vocês veem, três eram de prevenção e só duas de detecção. Então, no que diz respeito de prevenção, a questão de verificação prévia, conflito de interesses, conflito de interesses, detecção controle hierárquica e detecção denúncias. Eu não vou entrar no detalhamento, mas eu tô querendo mostrar pra vocês como é que a prevenção sempre acaba sendo majoritária, sempre acaba sendo, né, em maior quantidade as respostas que a gente tem aos determinados, às diversas ocorrências. A segunda tipologia foi aprovação de normas e procedimentos gerais em benefícios regulados específicos. Eu também escolhi essas, tá, gente, porque eu achei que elas eram as mais próximas, de certa forma, da atividade afim do NPI, né. É óbvio que não é a mesma coisa, mas eu achei que elas que talvez mais vocês sentissem assim uma afinidade, vocês percebessem algum tipo de afinidade. Então, né, talvez fosse a que mais inspirasse vocês e você queria fazer um trabalho semelhante, se vocês acharem isso aqui interessante. Então, nesse caso, já era diferente, era praticado especificamente, né, ou quase que exclusivamente por servidores com chefia. então, né, no caso anterior podia ser os dois casos. Aqui não, já era, né, você necessitava dessa posição e era muito difícil detectar. Então, a única chance, o único mecanismo realmente eficiente era o canal de denúncias. Então, aqui, mais do que nunca, eles resolveram investir em mecanismos preventivos e é óbvio que o canal de denúncias precisa ser fortalecido porque ele acaba sendo a única forma de você conseguir realmente identificar. mas o que você pode fazer, então, nesse caso, já que ele extremamente pedido detectar é conseguir ao máximo, né, sensibilizar as pessoas e reduzir realmente a ocorrência. E você reduz a ocorrência mexendo na questão preventiva, tá? E o terceiro, que é comum a todo mundo, né, eu falei que eu tinha trazido dois, mas trouxe mais um, né, a questão da irregularidade no que diz respeito a licitações e contratos. Então, aqui, eles viram que era uma coisa mais de área meio, mas também pessoas com chefia e era super difícil você conseguir evidenciar a vantagem propriamente dita. Então, você conseguir evidenciar um problema na licitação, no contrato, mas você não conseguir identificar realmente, né, o que que a pessoa lá que eventualmente tinha permitido aquela ocorrência realmente tinha ganho de vantagem para executar aquela irregularidade. aquela irregularidade. E acaba que, nesse caso aqui, são as auditorias que eram a forma mais recorrente de conseguir descobrir que esse ato tinha acontecido, tá? E aí, nesse caso, eles só investiram, só sugeriram mecanismos de prevenção, já que o canal de denúncias aqui também, nem o canal de denúncias conseguia detectar esse tipo de ocorrência. Então, eu achei muito interessante, né, tipo assim, espero que vocês tenham entendido também como é que é a forma, o modo desoperante ali, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa cada vez mais investir nesse tipo de geração de informações, né, e retroalimentação de outras áreas. Aqui a gente está falando especificamente da corredidoria, mas é óbvio que a comissão de ética podia fazer um trabalho semelhante, a ouvidoria também poderia fazer um trabalho semelhante, né, talvez, né, no que ela consegue passar para a corredidoria, ou também no que ela recebe de outros tipos de manifestação, como reclamações, solicitações, mas, enfim, isso aí eu acho que tem muito que ser aprofundado. Agora, gente, a gente está falando da parte final, que eu já estou falando há muito tempo, né, existem dois tipos de controle. Além da gente poder classificar os controles como detectivos e preventivos, a gente também pode classificar eles como hard controls ou como soft controls. E o que cada vez mais a gente tem observado e é onde a OCDE também tem atuado mais é que os soft controls tendem a ser muito mais bem aceitos, a ter muito mais eco, a ter uma receptividade muito melhor por parte das pessoas. E os soft controls, eles são realmente os que vão conseguir impactar na questão da mudança, da cultura, que, em última instância, é o que a gente está buscando. Lembra lá do primeiro slide que o professor Harvard falou que tudo está associado, na verdade, à cultura? Existe uma questão dos seus valores morais, etc., mas a cultura é preponderante. Então, a gente precisa realmente encontrar uma forma de mexer, de influenciar, de interferir nessa cultura. E aí, a gente tem que trabalhar cada vez, o que a gente tem começado a refletir muito, e a CGU está aí com uma série de ações para cada vez mais trazer experiências, trazer produtos, trazer exemplos para vocês de como atuar com base na psicologia positiva, que não é dizer o que não pode ser feito, o que não deve ser feito, mas, muito mais, incentivar as coisas boas que podem ser feitas, reconhecer os bons comportamentos e assim por diante. Então, em 2019, a OCD apresentou um case que eu também gosto de falar, porque eu achei ele sensacional quando eu vi, que foi uma campanha de incentivo a comportamentos íntegros, no qual ela criou, então, essa história do ídolo de integridade. Ela começou em um país desses aqui da África, não lembro se foi o Nepal, se foi a Liberia, e aí ela foi, na verdade, estendendo, ampliando essa mesma iniciativa para outros países. Era uma iniciativa totalmente apolítica, mas o que eu acho bacana é você ter, então, criar essa referência. Lembra que a gente falou lá para as dos velhos comportamentais, um deles tem a questão da afinidade? Então, se você começa a ter um ídolo, de integridade, pelo qual você tem uma afinidade, isso é uma forma de você começar a encantar algumas pessoas, você começar a influenciar algumas pessoas. Isso não é ruim, necessariamente, né, gente? Tipo assim, são formas de a gente trabalhar com o aprendizado da economia comportamental. Então, eu acho isso aqui muito legal, eu não vi até hoje nada semelhante aqui no Brasil, seja a nível departamental, de uma instituição, mas eu acho que a gente podia pensar nisso, sabe? Então, eu trago sempre como uma sementinha, quem sabe um dia isso floresça, né? Uma outra iniciativa que eu acho legal também de trazer, talvez alguns de vocês conheçam, ela já foi descontinuada, mas a CGU, há mais ou menos também uns dois ou três anos, ela criou esse programa chamado Ética Viva, que era Integridade no dia a dia. Aí lembra, quando eu falei no início que a gente precisa estar sempre renovando os nossos votos de eu quero fazer o certo, eu quero ter um comportamento íntegro? É muito na linha desse programa que foi criado, Integridade no dia a dia. A gente precisa falar sobre isso no dia a dia, a gente precisa pensar sobre isso no dia a dia, a gente precisa discutir sobre isso no dia a dia. Não pode ser uma coisa que eu faça um treinamento uma vez por ano, que eu vejo um vídeo uma vez a cada seis meses, não, tem que ser algo, é aquilo. O que a gente não pratica, a gente não fica bom, vocês concordam? Se você não praticar um idioma, você esquece, como falou o Jean, se você para de andar de bicicleta há muito tempo, você também, assim, ah, tudo bem, você pode recomeçar, mas de modo geral, a sua mente, o seu cérebro meio que esquece como é que realmente é fazer aquilo de uma forma, pelo menos, fazer bem, digamos assim. Então, isso eu acho que é uma mensagem muito importante que eu queria deixar aqui. Hoje, o programa principal que a CGU, a ação principal que a CGU tem no que diz respeito à esfera federal, mas ela também pode ser adotada pelas mais esferas, é o que a gente chama de integridade, somos todos nós. Então, é uma campanha, eu não sei, se vocês já tiveram oportunidade de olhar os vídeos, a cada mês é um tema diferente e a gente publica vídeos, às vezes publica cartilhas, envia mensagens, tudo depende um pouco do tema que estiver sendo tratado. Mas, o fato é que esse slogan, integridade somos todos nós, que realmente é o cerne da questão. Todo mundo tem que se envolver com isso, quer dizer, a integridade é um bem, ela é um direito, ela é um dever de todos nós, simultaneamente. Então, essa que realmente é a mensagem central do programa e aqui vocês veem todas as temáticas que já foram trabalhadas até o momento. Então, a própria integridade pública como conceito inicial, depois a parte de assédio moral e sexual, que infelizmente é uma ocorrência que continua crescendo, a parte de responsabilização que tem de sobreviver aqui com a atuação da corredoria, conflitos de interesses, eu não sei se você gira, essa semana foi lançada, teve um evento de lançamento da agenda pública, que é o sistema que vai controlar realmente agora de forma mais integrada e de forma mais padronizada e regulamentada a agência das autoridades, mas não só das autoridades, porque ela trata também, ela visa também abarcar algumas questões relacionadas ao conflito de interesses, então o conflito de interesses é um tema super relevante. Denúncias, a gente já falou várias, falei bastante agora nos últimos minutos sobre como é que os canais de denúncias, são fundamentais, em muitos momentos eles são praticamente a única forma de se detectar, de se conseguir realmente detectar uma irregularidade, ou você previne a ocorrência dela, mas quando ela ocorre, a única forma de detectar muitas vezes realmente é o canal de denúncias. Em virtude disso, a gente precisa então proteger esse denunciante, é super importante, que realmente ele se sinta confortável, ele se sinta seguro, de que ele não vai ter a identidade dele de alguma forma divulgada, de que ele não vai sofrer algum tipo de reprimenda, algum tipo de punição, entre aspas, ele é quem denuncia uma irregularidade, no final ele que acaba sendo transferido lá, enfim, para um lugar que era extremamente não conveniente para ele, não agradável para ele. E mais recentemente, a gente começou a falar também de valores, que é a última questão que eu vou tratar aqui com vocês. Valores, eu no início falei que eu não ia dar um conceito de cultura, mas cultura implica, perpassa a questão dos valores. Então, é uma das coisas mais recentes que estão sendo tratadas pela CGU, os valores de serviço público, e a gente também tem aí a questão de transparência e conduta íntegra. Assim, fazendo uma reflexão, gente, eu acho que coisas que são importantes da gente se questionar, e isso assim, eu acho que são tantas as pessoas responsáveis pelos programas de integridade, como também as pessoas que são os participantes, o público-alvo dos programas de integridade. Assim, os colaboradores realmente têm real conhecimento das regras em serem seguidas, porque muitas vezes a gente cria normativos lindos, maravilhosos, com a melhor das boas intenções, achando que eles estão super claros, estão super alto compreensíveis, mas quando as pessoas começam a ler aquilo, elas absolutamente não conseguem compreender realmente, além de elas às vezes conseguirem encontrar diversas alternativas de interpretação para alguns artigos, alguns parágrafos, alguns incisos, elas muitas vezes não conseguem entender por que aquilo foi criado. E aí é um pouco da segunda pergunta, porque quando a gente cria esses normativos, a priori, o nosso público-alvo são os nossos colaboradores, e às vezes é difícil, para eles entenderem se o que eles pensam, o que eles querem, o que eles necessitam, é de alguma forma considerado quando a gente elabora esses normativos. Em outras palavras, eu acho que a gente precisa pensar em gestões mais participativas. O programa de integridade, de alguma forma, tem que também fazer essa reflexão, trazer essa reflexão para a mesa. As crenças e os valores são considerados na elaboração dos normativos, e mais ainda, nos planos de comunicação, treinamento, se a gente está falando que a gente quer tratar de cultura, a gente quer influenciar a mudança de cultura, a gente quer conseguir incorporar bons comportamentos, a gente tem que conhecer a história das pessoas, a gente tem que entender a história das pessoas, a gente tem que entender qual é a nossa cultura atual. Em outras palavras, é isso. A gente tem que saber o que realmente é, o que hoje vale dentro da minha organização. E não apenas definir para onde eu quero ir. Porque você até pode... É óbvio que é importante você definir para onde você quer ir, mas dependendo de onde você está, os caminhos são muito diferentes. Então, a gente precisa refletir se essas questões estão sendo consideradas. Então, mais uma vez, eu falo, é participativo? É um processo participativo? Eu ainda vejo isso assim, e muito... Uma quantidade bem ainda reduzida dentro das instituições, essa coisa participativa. É óbvio que existem inúmeras justificativas para isso, tá, gente? Talvez alguns possam estar pensando, nossa, ela está traçando um cenário totalmente assim, impossível, né? Uma coisa totalmente utópica. Talvez, mas a gente tem que sonhar também para que as coisas possam um dia acontecer, né? Se tornarem diferentes. Mas eu acho que é uma questão de priorização, na verdade, né? E, finalmente, eu acho que sim. Quando as pessoas entendem realmente o porquê e na sequência também conseguem compreender o como alguma coisa deve ser feita, a chance de você ter uma adesão realmente às regras se torna infinitamente maior. É isso que eu acho que a gente tem que também, né? lembrar sempre. Porque o que eu escuto no dia a dia, né? Eu atualmente atuo, de certa forma, em três áreas, em três instâncias daquelas, né? Eu trabalho como coordenadora aqui, né? De um núcleo que trata de ações de ouvidoria e de prevenção, que é toda a parte de transparência, a própria integridade, né? Lei de acesso à informação, etc. Tenho também uma, como eu falei, uma atuação na área de corredoria. Nas três, é recorrente as pessoas não entenderem, né? Assim, realmente o conteúdo dos normativos, é reclamarem de por que foi criado mais uma regra para uma coisa que estava funcionando bem. Então, eu acho que esse processo de comunicação, em suma, precisa ser melhor tratado para que as pessoas, né? Uma vez que elas compreendam, eu acredito que a gente vai ter um grau de adesão bem maior. Eu queria fazer aqui uma pesquisa sobre valores, né? Mas eu vou passar, era uma enquete rápida, porque eu acho que eu já falei muito, mas era para introduzir a questão dos valores do Serviço Público Federal. Eu não sei quem participou aqui, mas a gente fez essa pesquisa no ano passado, tá? Foi uma pesquisa que teve duas etapas. Então, primeiro, a gente fez uma grande rodada para pegar aí o conjunto macro de valores que vão ser trabalhados, fazer a primeira, o primeiro levantamento, e depois a gente fez uma refinada e chegou aos sete valores que são considerados hoje, então, os valores de Serviço Público Federal e que vão ser trabalhados daqui para frente. Eu falei ainda há pouco que a CGU, né? estar com iniciativas nessa área. E, assim, eu queria tentar confrontar, tentar fazer aqui um levantamento de se esses sete realmente refletem os valores que cada um de vocês aqui hoje entendem como sendo os mais importantes. Porque eu tenho praticamente convicção, embora eu não tenha tido a oportunidade de fazer a pesquisa, que não são, né? Porque nós temos pessoas muito diferentes, então, isso aqui, óbvio que eles foram os sete mais votados, mas, assim, muita gente pensou totalmente diferente desses sete. Então, a gente precisa pensar como é que a gente vai conseguir, então, convergir valores super diferentes que tem dentro das instituições para esse conjunto de sete valores que foram definidos como sendo os mais adequados para o Serviço Público Federal. Então, depois eu convido vocês a se interarem deles, se apropriarem deles, mas os valores forem engajamento, vocação pública, imparcialidade, gentileza, justiça, profissionalismo e, por fim, a própria integridade, tá? Cada um deles tem uma definição e vocês podem consultar lá no site da CGU. E aí, fechando, gente, dicas finais, eu acho que a gente precisa realmente investir muito em comunicação, mas a gente precisa investir numa comunicação também um pouco mais vivida, né? A gente está na área, a gente está no momento aí do... Deixa eu voltar aqui que eu vou falar mais à frente. Mas, assim, a gente está falando muito, né, de experiência de usuário, de customização. Eu acho que isso vale muito, né? Iniciativa privada tem cada vez mais investido recursos nesse tipo de abordagem. a gente, dentro do serviço público, não pode também ficar atrás, tá? Então, não é só cartaz, e-mail, vídeo. Eu acho que tem que ter coisas ali mais vividas. Eu, assim, aqui no Rio de Janeiro, trazer rapidamente uma experiência para vocês, no Rio de Janeiro, a gente tinha um fórum de integridade para estatais, né? Então, participavam mais oito estatais, mais ou menos. E teve, a gente tinha reuniões, dependendo, a gente chegou a ter reuniões mensais, depois a gente baixou para... a gente aumentou a curiosidade de mestrais. Mas o fato que teve uma reunião, todas as nossas reuniões eram muito boas, né? A gente gostava muito, sempre trocava informações, boas práticas, né? Planejava algumas ações em conjunto e tal. Tudo muito bacana. Mas teve uma reunião, que eu acho que é inesquecível, foi uma reunião que a gente jogou. Porque, né? A gente descobriu que tinha sido criado um jogo relacionado à integridade pública, um jogo de cartas, tipo qualquer jogo desses de perguntas e respostas, né? Que você dividia as pessoas em times e, enfim, tinha um time ganhador. E a gente fez esse... A gente teve essa experiência, né? Nessa reunião. Foi a reunião, acho, mais cheia que a gente teve de todas. E é uma reunião inesquecível, porque a gente viveu uma experiência ali. Então, eu acho que a gente precisa deixar essas memórias, tá? Porque isso já é comprovado, né? Que as situações que geram essa experiência acabam que se perpetuam muito mais na memória do que aquela coisa que você lê aqui e esquece daqui a dois segundos, né? Pesquisas de percepção periódicas. Essa que eu falei que foi a que gerou a definição dos sete valores que são hoje os da... Definidos para a Estela Federal, ela pode ser feita também na sua instituição, né? Eu mesma ia fazer aqui uma pequena pesquisa com vocês. Eu acho que a gente precisa exercitar mais isso, né? Para monitoramento não só dos valores, mas da cultura de integridade de um modo geral. Eu vejo pouco também, pouca aplicação disso. Só porque dá um pouco de trabalho? Dá, mas a gente precisa medir, né? Você não consegue realmente saber o que você tem se você não mede o que você está acontecendo. Eu falei no início sobre a questão, né? Que era importante deixar claro se os atos de corrupção eram dolosos ou culposos, porque a gente precisa começar a tratar uma questão também, eu acho, dentro do serviço público, que é a possibilidade de errar. Eu não sei se vocês conhecem esse conceito de segurança psicológica, mas ele também tem sido fortemente adotado na iniciativa privada e ele já tem também algumas sementes dentro do serviço público. E ele está muito também relacionado à questão de inovação, porque não existe inovação sem erro, mas no serviço público se você erra, pode ser confundido com alguma coisa dolosa, alguma coisa intencional. E você tem que provar que não era intencional. Então a gente precisa de alguma forma conseguir endereçar essa questão, deixar muito claro que as pessoas podem tentar, elas podem experimentar, elas podem ousar, elas podem assumir responsabilidades, porque isso faz parte também do processo, mas elas têm que ter uma segurança psicológica associada. E a segurança psicológica está diretamente ligada à cultura de confiança dentro das instituições. Eu poder abertamente falar, por exemplo, com o meu chefe sobre os meus medos, sobre as minhas inseguranças, os meus receios. Então eu acho que é uma coisa também, uma dica interessante e que tem, eu acho, necessidade de um apoio, de um, da parceria com um ator fundamental que eu falei lá atrás também, que é o RH. O uso de insight da ciência comportamental, eu trouxe lá, né, quais são alguns vieses e tal. A ciência comportamental, ela é realmente hoje é uma queridinha aqui dentro da integridade pública, então só estou reforçando. E a questão do user experience, né, que eu falei ali em cima, a gente precisa observar mais o que acontece, né. O user experience, ele se vale muito da questão da etnografia, que em suma são mecanismos de observação dos processos na prática. Às vezes a gente desenha um processo, um fluxo normativo, achando que ele é perfeito, né, porque a gente está olhando sobre a nossa ótica. E aí quando aquilo vai para campo, é um fiasco, porque as pessoas na prática não usam a sua ótica, elas usam a vivência delas, elas usam a realidade delas. Então a etnografia tenta fazer essa ponte. E a gente precisa, então, eu acho, né, a etnografia tem sido muito adotada por laboratórios de inovação, mas eu acho que a gente também pode beber dessa mesma fonte dentro, né, dos programas de integridade, para conseguir elaborar mapas de comportamento, construir personas, entender melhor essa questão de realmente como é que são os valores, como é que as coisas são feitas dentro realmente da nossa organização, para a gente poder, então, endereçar melhor, né, os mecanismos, sejam preventivos, detetivos. E aí algumas sugestões, né, de literatura, de sites que vocês podem recorrer, óbvio que o primeiro deles é o da CGU, é a página de integridade pública da CGU. O segundo é o livro Muitos, que é um livro que está fazendo um grande sucesso, ele foi escrito por quatro pessoas, né, que atuam nessa área da ciência comportamental, e um deles é um colega da CGU. Esse blog da FCA, que já é um blog mais técnico, mas que traz algumas coisas bem bacanas, por exemplo, eu li essa semana uma matéria falando sobre a inteligência artificial, que a inteligência artificial só está começando a escrever artigos, e assim, será que isso vai ser bom ou ruim, né, vai ter algum viés associado nisso? Então ele tem algumas coisas bem legais e também fala sobre como é que o DOJ, como é que as instituições americanas atuam, então acho que também para quem tem interesse na temática como um todo, é um site muito legal. E esse Ethics Unurepited, é um site um pouco mais, ele tem uma visão um pouco mais lúdica, ele tem uma pegada um pouco mais lúdica, mas ele fala, ele tem muitos insights bacanas sobre a questão ética, e também sobre valores, só que ele é inglês ou espanhol, mas também eu acho muito interessante. E era isso, gente, desculpa, eu falei muito, mas espero que tenha sido minimamente interessante. Obrigada. o pessoal que está assistindo pelo streaming, que não está tendo acesso ao chat, que pode mandar, dá tempo ainda de mandar uma pergunta e pedir o link para registrar a presença no e-mail corregendoria arroba npi ponto 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 br. então manda rapidinho que dá tempo de a gente fazer pergunta aqui, aproveitar ainda mais da Carla e registrar a presença. A gente tem duas perguntas no chat, mas primeiro assim, eu queria falar que eu estou babando aqui, Carla, não tinha assistido ainda a tua apresentação sobre integridade, eu estou impressionado como é que você conseguiu falar em pouco tempo, dar um overview tão grande, com tanta profundidade, tanta leveza ao mesmo tempo, parabéns, estou muito impressionado. Antes de passar para as perguntas, só queria, assim, um comentáriozinho breve de que realmente como é difícil a gente se manter motivado e se manter ético no mundo hoje em dia, né? Eu venho na iniciativa privada, a iniciativa privada tem outros problemas, enfim, tem outras questões, é muito difícil a gente ter uma pessoa que fica mais do que cinco anos numa mesma empresa, a gente tem sim, um core, mas assim, aquela corvo, 80 a 20, 80% não chega a ficar cinco anos numa mesma empresa, então você tem outros problemas. A gente aqui não, aqui a gente fica 20, 30, 40 anos agora, sabe Deus, quando é que a gente vai aposentar dentro da mesma instituição e é cansativo, eu acho que o serviço público, ele tem esse viés e acaba sendo um pouco cansativo, porque a gente, os órgãos, você não tem muito como movimentar, você acaba rodando de uma função para outra, muitas vezes, algumas vezes a gente nem roda e é por si só cansativo e a gente tem que fazer um exercício perene de se manter incentivado, né? E é difícil, é difícil se manter incentivado e aí acaba você caindo lá no triângulo da fraude, de cair na cultura porque está bagunçado e aí você se entrega e tal, e é muito difícil da gente manter e é um exercício que a gente tem que fazer. ao mesmo tempo também, eu acho que assim, me corrija se eu estiver errado, mas eu sinto a administração pública como um todo migrando também para o empoderamento das decisões dos funcionários, das equipes, né? A gente tem cada vez menos regras, já faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro e cada vez mais princípios, autodeclarações, enfim, que exigem uma maturidade maior também do nosso corpo funcional, né? E é claro, a gente como corredoria não deixa de uma coisa ou outra cair aqui para a gente que houve, enfim, alguém se aproveitou de alguma forma e desse mecanismo de uma forma não adequada, mas eu acho que é uma tendência, eu acho que a gente está saindo cada vez mais da administração burocrática, para uma administração mais gerencial é uma transição delicada, é uma transição que tem que acontecer dentro de cada um de nós e eu vejo com bons olhos isso, inclusive, assim, até de dimensão de oportunidade de trabalho, né? A gente tem duas perguntas, desculpa, pode falar. Não, eu acho que isso que você falou, para mim, está super alinhado com essa questão da gente realmente investir na cultura de confiança, porque na prática, gente, não dá para a gente querer ficar elencando todas as possibilidades, todas as combinações possíveis e a situação de... É uma loucura, né? Quer dizer, e uma coisa que eu não falei hoje, mas que eu também, assim, costumo comentar, a gente acha lindo criar normativas e acho que as pessoas têm tempo para ler tudo, todos os manuais, todas as normas, os procedimentos, assim, não dá, gente, porque o mundo hoje é informação demais, né? Quer dizer, então a gente, de alguma forma, tem que realmente investir é no bom senso das pessoas, é na confiança entre os pares, ou seja, que as pessoas sabem o que é o correto, entendeu? Que elas conseguem entender e que elas conseguem tomar decisões corretas, porque os dilemas que vão aparecer na sua vida são imprevisíveis a grande maioria deles, né? A gente não consegue realmente ter tudo mastigado, né? Conseguir ter um fluxo lá, ter... Não tem. Então, eu acho que isso vai muito... Está muito alinhado a você ter coisas um pouco mais genéricas, né? Quer dizer, então, como você falou, a gente tem que se basear mais em princípios, a gente tem que se basear mais nos valores, por isso que eu acho que a CGU também está com essa realmente diretriz de que os valores são, enfim, uma tentativa, né? Porque tudo, na verdade, é uma tentativa, a gente também não sabe, a gente continua... Essa questão de integridade, eu acho muito importante também deixar claro que ainda é um tema relativamente novo, né? Quer dizer, ainda mais na esfera pública. embora a gente já tenha avançado muito, como eu falei, da primeira, né? Dos primeiros momentos que eu falava disso, mas os primeiros momentos eram há cinco anos, não eram há 50 anos, eram há cinco anos. Então, de certa forma, a ideia é muito recente, né? É praticamente uma gestão, né? De, enfim, um mandato, né? De um presidente, de um governo, enfim, até muito pouco tempo. Mas, mas ainda assim, eu acho que é mais uma aposta, né? Quer dizer, mais um passo que a gente está tendo a evoluir exatamente nessa questão de dar também, tipo assim, dividir também a responsabilidade. Eu acho que também tem esse aspecto, né? A gente precisa ter mais responsabilidade também nos nossos atos. E eu acho que quando a gente fica querendo também se pautar muito em cima de ah, eu quero a regra perfeita, a regra específica, a gente está querendo fugir um pouco de responsabilidade. E a gente precisa exercer também mais isso. Mas, fala aí. Eu vi as perguntas, eu acho que uma é sua, tá, Caetano? Não é não. Você prefere ler? A minha pergunta é a minha. A minha eu preferi para fazer o vivo mesmo, deixei para fazer o vivo. Deixa eu ver, tem uma aqui que eu acho que é maior, né? Deixa eu ver, do Edson, no sentido de se criar uma cultura de honestidade e confiança, a busca para a gente honesta e confiança deveria passar pela criação de oportunidade, rodízio, encargo de gestão. Eu acho que sim, concordo plenamente. Inclusive, essa é uma sugestão que eu acho que pode começar a ser mais adotada, entendeu? Eu acho que o rodízio, eu ano passado eu fiz um, eu terminei, na verdade, um MBA na Júlio Vargas relacionado a desenvolvimento humano de gestores, né? E aí depois acabou que na parte lá do modelo de maturidade da CGU, eu fui a pessoa responsável pela coluna elementos, né? E lá no último nível de maturidade, a gente fala sobre essa questão do rodízio, entendeu? Como sendo realmente uma prática recomendável. Eu acho que não é exclusivamente para a integridade, eu acho que é porque ela mantém a motivação também, como o Caetano falou, né? E a motivação, de alguma forma, como ele também trouxe, está relacionada a você manter as pessoas mais íntegras, porque elas não caem naquela questão ali da pressão, né? Então, eu acho que é super válido. Como criar uma cultura de... Aí, continuando, né? Se a única referência de gestão que uma instituição pública possui é a permanência do mesmo agente gestor em um determinado cargo a mais de quatro anos, chegando a dez em alguns casos. Bom, eu acho que a questão do rodízio é óbvia que seria, né? Uma solução. Mas tem uma outra questão que eu também não abordei, mas que é legal que eu acho que essa pergunta me traz aqui. Tudo que a gente tem hoje, assim, que é mais comum a todos os órgãos, né? Que implica alguma coisa nova, sempre tem lá, em algum momento, falando que o comprometimento, o exemplo, né? Da auto-administração é fundamental para aquilo acontecer. E... E é óbvio que é um fato, né? Em última instância, quem realmente decide, quem realmente assina lá uma nova política, quem faz uma adesão a uma coisa mais institucional, é realmente autoridade máxima, gestor máximo. Mas no dia a dia, não é com ele com quem você lida diretamente, a grande maioria de nós. Não é realmente o que ele faz que, na verdade, paralisa os seus comportamentos, se a gente for ser muito sincero. Assim, eu acho que é muito mais o que o seu chefe, os seus colegas, os seus subordinados, o que a sua família, o que seus amigos. São essas pessoas que, no fundo, te influenciam. Então, eu acho que, por mais que seja, às vezes, né? Ah, é um fator contra. Eu não estou querendo dizer que ele não influencia. Mas eu acho que a gente não pode jogar todas as nossas fichas nisso. Porque também não significa que você tem um gestor que vai trocar a cada quatro anos, a cada dois anos, a cada seis meses, vai também ser a solução aos seus problemas. Você também pode ter várias trocas que tragam gestores que não sejam comprometidos com essa temática. Então, eu acho que é óbvio que é bom a gente ter o apoio deles porque a gente consegue alavancar algumas questões em termos de recursos, em termos de inovação, em termos, né? Mas, assim, quem realmente vai construir os valores somos nós com os nossos pares e aqueles nossos, né? Subordinados e ascendentes mais diretos. Por isso que eu acho que a gente também tem cada vez mais começado a abordar o tratamento dessa temática em reuniões de todos os escalões. Não é? Porque quando a gente, por exemplo, vai fazer uma verificação sobre a ótica do Proética, né? de se a alta administração é comprometida, a gente, parece que só a alta administração tem que ser comprometida. Então, a gente vai lá olhar atas de reunião, né? Se há nas atas de reunião da alta administração, do Conselho de Administração, etc., tem, né? Incluído o item integridade na pauta. Mas isso é suficiente? Eu acho que não. Também seja muito mais importante, por exemplo, que todas as áreas tenham semanalmente um minuto da integridade ou, sei lá, né? Uma vez por mês na reunião de coordenação geral que você traga lá um case, entendeu? Para você discutir durante 10 minutos. Pode ser um case externo, pode ser um case da mídia ou pode ser um case interno. Enfim, eu acho que isso é muito mais, talvez, contagiante, muito mais significativo do que realmente da alta administração. Então, acho que a gente tem que relativizar um pouco, sabe, essa questão da alta administração porque a gente também não tem ingerência, né? Com relação a isso. Então, a gente não pode se desmotivar e eu acho que essa é a forma e, na verdade, eu acredito muito no que eu estou falando também. É possível criar uma diretriz sugestiva das criadorias para que as administrações públicas efetuem rodinhas de seus gestores a cada período estabelecido de tempo? Eu acho que tudo é possível, né, Caetano? A gente só precisa construir. Eu acho que as sugestões são super bem-vindas e a gente precisa dar corpo a elas, né? Encontrando outros simpatizantes da ideia e se você quiser formalizar, eu também gosto de lembrar que existe um tipo de manifestação, gente, chamada sugestão no Fala.br que qualquer um de nós pode entrar com sugestões lá e eu acho que, assim, eu gosto de lembrar porque é um caminho informal, tá? Quer dizer, quando você registra uma manifestação desse tipo no sistema, ela tem que ser tratada. Então, ela tem que, de alguma forma, se ela não vai ser implementada, alguém tem que dar uma justificativa por que aquilo não pode ser implementado, não pode ser adotado, não pode ser planejado. Então, né, mais uma dica também. Mas eu acredito que fica a dica aqui, né? Tipo assim, Caetano anota aí. Semana que vem tem um encontro aqui no Rio de Janeiro de Corredidorias e a gente já pode levar essa sugestão para o Gilberto, né? Aí, essa que eu acho que eu preferia que você respondesse que é mais a sua área, né? A diferença entre apuração disciplinária e apuração ética, né? Porque eu acho que você vai ter mais esse expertise. É, não. A diferença básica, assim, a apuração disciplinar ela está muito mais ligada a irregularidades administrativas no sentido de que estão previstas na 8.112, né? É muito mais objetiva. Essa questão ética, ela, a ética pura, na verdade, teria que ser de cada um de nós, né? Tem essa questão de que cada um sabe que cada um tem a sua própria ética e tal. Mas, enfim, existem valores éticos que são comuns a todos, que, assim, todo mundo sabe que mesmo não estando previsto em lei, mas mesmo estando em um regramento de que não pode fazer o que se deve fazer, as comissões de ética fazem essa questão de essa apuração também. Outra coisa também, a comissão de ética, ela funciona de uma forma formal, eu caí no pleonasmo, né? Mas um formalismo maior de consulta, vamos dizer assim, do que a corredoria. A gente, vocês podem fazer consulta para a gente também, não tem problema nenhum, mas a comissão de ética tem prerrogativa de ser consultiva. tanto que a gente tem alguns sistemas, por exemplo, tem o sistema de conflito de interesse, o SESI, o Sistema Eletrônico de Conflito de Interesse, que fica na página da CGU para caso alguém queira fazer algum trabalho externo, dar aula ou fazer alguma consultoria, alguma coisa, tem essa prerrogativa de fazer essa consulta, a comissão de ética vai fazer a análise dentro daqueles pontos e vai falar, olha, não existe uma ilegalidade de um servidor público fazer a consultoria. Mas a gente tem que ver dentro desse panorama, a comissão de ética fala que não é adequado a gente fazer. E a principal diferença, vamos dizer, que eu entendo, além do processo, é a questão da penalidade. Enquanto a apuração disciplinar, em último caso, pode levar a uma demissão, a comissão ética pode levar, eu acho, esqueci o nome da penalidade, como é que é? Enfim, ela faz uma repreensão, a comissão ética faz uma repreensão e notifica as outras instâncias quando tem conhecimento de alguma coisa, ela também é uma forma de chegada, de denúncia para a corredoria, para a ouvidoria, enfim, então é muito mais, a gente trabalha, é muito parecido o assunto, só que o tratamento, o processo é diferente, e a penalidade, quando tem algum desvio, também é um pouco diferente, mas um pode servir de gatilho para o outro também, a gente também, a corredoria, quando a gente fica alguma disfunção ética, mesmo que não seja assunto de corredoria, a gente comunica à comissão de ética também, enfim, a gente fica sempre trocando essas informações. Eu acho que é isso, Caetano, que eu vejo aqui, foram as duas perguntas. Não chegou nada por meio, estou vendo o WhatsApp também, pessoal, não chegou nada agora, então a gente vai encerrar. Carla, assim, volto a dizer, parabéns, foi muito, muito, muito interessante, eu acho que foi uma provocação muito legal, é claro, a gente aqui, até a proposta aqui não é fazer um curso, é fazer só uma provocação, eu acho que é interessante a gente ficar dando, 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 essa, essa, essa viés, censura, para, falar que é censura ética, censura, que é, censura, não, censura é a penalidade da, da função de ética. censura, é, é, então, a gente fica por aqui, enfim, então temos a agradecer, então, gente, eu queria agradecer, normalmente a gente costuma fazer esses encontros, aí segundas-feiras, até para ficar uma forma mais leve, assim, começar a semana, tal, dessa vez, em função do evento que a gente vai ter semana que vem, a gente não vai ter agenda semana que vem, então a gente acabou adiantando para quinta-feira, mas mesmo assim, eu acho que a gente conseguiu atender a expectativa, muito obrigado, gente. Sâmara, quer falar alguma coisa? Só lembrando, né, para que vocês possam receber o certificado, preencher o link de frequência, quem está no streaming, pode mandar o e-mail pedindo o link, né, para o regedoria, arroba, e nti.gov.br, ou pode também tentar pelo bate-papo, pelo próprio bate-papo do, do streaming que às vezes funciona. Gente, é um bom dia para todos, é um ótimo trabalho, mais uma vez, né, queremos agradecer aí a, 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 a Carla e por todo o conhecimento transmitido para nós. A gente já vai encerrar a reunião e parar a gravação aqui. Muito obrigada. Obrigada, gente. tchau. Obrigadão, Carla, obrigadão. Obrigada, tchau. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.